Música Oi galerinha, a gente acabou de buscar o Pedrinho na escola Galerinha, a gente vai fazer o garfinho O garfinho do? Store Store 4 É isso aí galerinha, a gente vai tentar fazer o garfinho do Toy Store 4 de massinha A gente viu no Youtube, um rapaz fez com colherzinha, cola e blá 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 Só que dá muito trabalho, então nós vamos fazer um de massinha pro Pedrinho brincar Vamos ver, a gente já começou, né? Já fiz o corpinho, ó, não tá ficando perfeito, né? Ó, fiz o corpinho branquinho, já fiz a boquinha Agora eu tô pensando, não sei como que eu vou fazer o olho Porque a gente não tem um olhinho pra colocar nele Então eu vou ver aqui que eu faço o olho de massinha também O olhinho do garfinho no desenho, ele é preto, com a bola em volta branca, né? Um olho maior, outro menor É, então eu vou pensar o que eu vou fazer agora Que? Canetinha branca Canetinha preta? É Não, aí não precisa de massinha Ó, a gente já fez, galerinha, ó Aqui, aqui é o, a sobrancelha dele, né? A boquinha, vou pôr a boquinha mais pra baixo Acho que a minha boquinha ficou muito grande Tem que caber o olho aqui ainda Tá ficando bonitinho, tá, galerinha? Tá ficando bonitinho, Pedrinho? Tá Tá Você gostou de ir na escolinha hoje? Sim Você já fez o braço? Nossa, o Pedrinho fez o braço, galera Mas ficou um bração, hein, meu? Ficou com preto, hein? Vamos procurar alguma coisa pra fazer o olhinho? Então vamos Galerinha, a gente teve uma ideia É, a gente não tem massinha preta, né, Pedrinho? Então a gente vai usar a massinha marrom da Super Massa, ó A massinha marrom é pra fazer o olhinho, né, filho? Aí a gente vai usar um pouquinho de branco e um pouquinho de marrom pra fazer o olhinho Você faz o olhinho? Faço Então faz Faz pra galerinha ver você fazer Eu sempre Faz duas bolinhas pequenininhas Consegue abrir? Nossa Aê, que força, hein? Deixa eu ver Endureceu? Não, tá molinha O bom dessas massinhas de potinho é isso, galera Que ela não fica dura Pode diminuir, que essa bolinha tá muito grande Tem que ser bem pequenininha, Pedrinho Menor, tira um pouco de massinha É Deixa eu ver o tamanho Pode diminuir mais Divide ela no meio, essa daí Dá pra fazer os dois olhos aí já Aê Deixa eu ver Um olho é maior que o outro, não esquece Deixa eu ver o tamanho que ficou essa aí Deixa eu ver Isso, vamos ver então Então, ó Ixi, peraí Então, a gente põe um aqui Opa Mãe, não vai precisar de massinha branca? Acho que não, porque ele já é branco, né? Ai, que lindo Olha, galerinha, que lindo Que ficou o nosso garfinho Ô, Pedrinho Esse é o bracinho? Faz a mãozinha também A mãozinha é cinco pontinhas Três pontinhas, assim, ó Uma assim, uma assim E uma assim Mas você tem que fazer direitinho Redondinho Ai, que lindo Que ficou o nosso garfinho Adorei Vamos fazer a mãozinha agora Eu já fiz uma mãozinha Agora o Pedrinho tá fazendo a dele A sua mãozinha tem uns dedão, né, Pedrinho? Ficou bonito, hein? Olha Deixa eu mostrar pra galerinha agora de frente Olha, galerinha Que lindo que ficou o nosso garfinho É, mas precisa de uma massinha branca Pra eu colocar assim Pra eu fazer um negocinho Que negocinho? Que negocinho que eles têm Os negocinhos Que negocinho que ele tem? Ah, eu achei que ficou bem parecido Não ficou, galerinha? Comenta aí, galera Se ficou parecido com o garfinho do Toy Story Feito de massinha, né? Lógico, não é? Idêntico, né? Mas eu achei que ficou bem legal Muito simples, viu, galera? Massinha azul pra fazer a boca A gente fez o olho de massinha marrom Porque a gente não tem preta A sobrancelha de massinha vermelha Os bracinhos também, né? Com a mãozinha de massinha vermelha E o corpinho de massinha branca, né, Pedrinho? Agora a gente vai fazer um negocinho dele Que negócio? Mãe Ah? Eu já vi o garfinho Negocinho Negocinho, amor Primeiro tem que cortar a massinha Ah, então corta Corta aí Corta aí Não sei Sabe? Com a faca? Não, com a faca não Você não pode brincar com a faca Com o quê? Com a mãozinha mesmo Você vai fazer outro garfo? Vai? No forno? No forno? Mas aí estraga a massinha e espora no forno Bom, é isso aí, galerinha A gente vai ficando por aqui Com o nosso garfinho Se você gostou, curte aí Deixa um comentário pra gente Né, Pedrinho? Fala tchau pra galerinha, Pedrinho Tchau, galera O que eles tem que deixar no nosso canal? Inscreve-se no cadastro e dá 20 likes Como que é o like? Assim? E como que é deslike? Assim é deslike, né? Não pode deixar deslike Tem que deixar? Like Então faz o like pra galera ver Like? Não, deslike não Deslike não Só like, né galera? É isso aí, galerinha A gente vai ficando por aqui Quem gostou do nosso garfinho de massinha Deixa aí no comentário pra gente Curte o nosso canal Se puder, compartilha também com seus amigos Galerinha Vamos ajudar a gente a chegar a mil inscritos, galera Pode falar Um beijo Um abraço Fui! É isso aí, galera Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau